Andressa Falcadi apresentará o artigo completo Ensino da Computação em uma Escola Pública do Rio Grande do Sul dos Documentos à Ação, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o meu nome é Andressa Falcadi, eu vou apresentar o artigo Ensino da Computação em uma Escola Pública do Rio Grande do Sul dos Documentos à Ação. Os demais autores são o professor Adão Cambraia e também a Andriele Tubiana. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar esse trabalho. Ele foi desenvolvido pela estudante Andriele na cidade de Redentora, Rio Grande do Sul a partir de uma proposta na disciplina de Prática do Ensino da Computação 2 do curso de Licenciatura em Computação do IFAR Campos Santo Augusto. O professor Adão e eu éramos os professores no segundo semestre de 2019. O nosso objetivo nessa proposta era que os nossos estudantes conseguissem conhecer um pouquinho a realidade das escolas em que possivelmente eles podem atuar depois de se formarem. E também conhecer como a tecnologia vem sendo abordada na educação básica. Então, conseguir perceber aquilo que está sendo trabalhado na escola e como eles conseguiriam atuar nesse espaço depois de formados. Então, a delimitação da pesquisa. O nosso problema, o problema que a Andriele escolheu é como a presença da computação no ambiente escolar de uma instituição de ensino básico. E a partir disso, o objetivo geral da pesquisa dela era analisar a presença do ensino da computação em uma escola pública do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos definidos por ela foram identificar dentro do projeto político-pedagógico alguns conceitos de tecnologia que a gente definiu na disciplina, que eram pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Também identificar formas de integração da computação com as outras áreas de conhecimento. Então, como está acontecendo a integração da tecnologia, da computação com as diversas disciplinas da escola. Também como objetivos específicos, a estudante buscava conhecer os ambientes computacionais da escola e como os professores fazem uso das tecnologias em suas disciplinas. e principalmente como foco principal relacionar as práticas pedagógicas da tecnologia que estariam presentes no PPP a partir da análise dela com as ações que realmente ocorrem no ambiente escolar. O método da pesquisa é uma pesquisa qualitativa e ela utilizou como instrumentos para coleta de dados a análise documental, o questionário e a observação da escola. Bom, o projeto político-pedagógico ele é um instrumento que norteia a escola. Então, estratégias, objetivos, proposta educacional e que a escola como um todo ela vai seguir esse documento para conseguir desenvolver as suas práticas, as suas atividades. E o desafio principal desse documento é oferecer suporte às mudanças no processo de ensino-aprendizagem frente à utilização das novas tecnologias. Então, por isso que a gente buscou nesse documento um espaço para conhecer o que a escola pensa ou como é que a escola desenvolve ou se desenvolve pensando as tecnologias atuais. A partir da pesquisa dela, ela conseguiu fazer uma descrição da escola. Então, a escola foi fundada no dia 13 de novembro de 1950 e ela atende atualmente cerca de 380 estudantes trabalhando nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Trabalha com o ensino fundamental de nove anos, o ensino médio, também a educação profissional integrada ao ensino médio, educação especial, a educação de jovens e adultos em nível fundamental e médio e também um curso técnico em contabilidade que é subsequente ao ensino médio. Quando a estudante fez a análise do PPP, ela descobriu que o documento traz poucas informações sobre os conceitos que a gente abordou na disciplina, que é pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Como é que ela fez essa busca no PPP? Foram definidas algumas palavras, como tecnologia, além desses conceitos, tecnologia, computação, e ela buscou essas palavras dentro do documento da escola. Nesse documento, basicamente, ele informa a existência de um laboratório de informática, uma sala de vídeo, mas não deu muita ênfase à informática como um recurso didático, como uma prática pedagógica, como um recurso para ser utilizado nas aulas. Faz pouco uso da descrição da tecnologia como um todo. Depois, a estudante aplicou um questionário. Primeiramente, era para ser uma entrevista com a coordenadora da escola, só que devido a algumas dificuldades de marcar o horário, a estudante entregou o questionário para a coordenadora de ensino e a coordenadora respondeu as questões para que a estudante pudesse terminar a pesquisa dela. Então, eram dez questões que, basicamente, envolviam três aspectos principais, que é o projeto político-pedagógico, a sua atualização e utilização, e também o laboratório de informática, suas características, o uso e a manutenção desse espaço, e também a existência de profissionais com formação específica. No questionário sobre o PPP, a coordenadora afirmou que ele é atualizado com frequência. A última atualização, como eu já falei, ocorreu em 2018. E essa atualização teve a participação da comunidade. Os professores, eles utilizam o PPP, eles têm consciência da importância da atualização do PPP e também eles fazem uso do PPP para analisar as suas práticas, para tentar nortear a sua prática de acordo com o que o documento ele traz como proposta para a escola. No PPP, ele também informa, no questionário, a professora também informou que existe um laboratório de informática com 12 computadores que estão funcionando, que a manutenção é realizada por um técnico externo. Então, a gente vê nesse técnico externo uma relação com a comunidade, então, um espaço que traz a comunidade para dentro da escola. E também a expectativa da professora, da coordenadora e da escola como um todo é que a escola tivesse máquinas mais potentes e atualizadas para que pudesse trabalhar com recursos mais avançados. O laboratório, ele é utilizado para algumas atividades pedagógicas, mas o foco em si dos professores fica no currículo, no conteúdo e que as ferramentas, às vezes, elas ficam esquecidas pelos professores. Isso, resposta da professora no questionário. Ainda, a coordenadora falou que os professores, eles sabem da necessidade de utilizar a tecnologia, mas que nem sempre eles conseguem desenvolver as suas ideias, que eles têm muitas ideias, que eles tentam desenvolver a tecnologia, mas que, às vezes, eles sentem muitas dificuldades. Aí, algumas possíveis causas em relação à inexperiência com a tecnologia, a questão também dos prazos e conteúdos, que os professores têm muito conteúdo para vencer em pouco tempo, e também a falta de apoio pedagógico de um profissional que seja formado na área e que pudesse auxiliá-los a escolher um recurso diferente, pensar uma aula diferente. Então, esse apoio pedagógico, ele seria importante para os demais professores. A coordenadora, ela informou que existe uma profissional licenciada em computação que trabalha no curso técnico e que essa profissional, ela trabalha a disciplina de informática básica e não trabalha outras, não faz o apoio pedagógico para outras modalidades de ensino. E que quando os outros professores, as outras disciplinas, eles buscam o uso do recurso do laboratório, de tecnologia, eles fazem isso trabalhando nas suas condições, nos seus conhecimentos. Então, não há um apoio pedagógico dessa profissional, ela trabalha unicamente no curso técnico, na sua disciplina. Segundo a coordenadora, ela acha que seria interessante a existência de um profissional formado na área, talvez essa mesma profissional, que fizesse um auxílio pedagógico aos demais professores e também auxiliasse na manutenção do laboratório de informática. Que é a ideia que se tem hoje de se ter um profissional ligado ao laboratório de informática para que ele pudesse auxiliar os demais professores no uso dos recursos tecnológicos. A partir, então, desse questionário, a estudante foi para a escola fazer uma observação do espaço, uma observação das aulas, até conversar com alguns professores. E nessa observação, ela percebeu, a estudante percebeu, que a tecnologia ainda é pouco utilizada como ferramenta de ensino. E alguns professores, eles têm uma consciência que a tecnologia poderia ajudar eles nas suas práticas pedagógicas, nas suas aulas, poderiam motivar os alunos a aprender, mas que ainda se tem um uso muito grande dos métodos tradicionais, sem uso de nenhum recurso tecnológico. ou, quando utilizado, utilizado por uma pesquisa, uma simples pesquisa na internet e uso de pouco recurso de tecnologia. A estudante ainda percebeu que se usa mais o laboratório de informática e as tecnologias, os recursos tecnológicos no ensino médio. talvez porque a professora licenciada seja deste nível de ensino. E que os alunos das séries iniciais e finais têm pouco acesso às tecnologias que a escola disponibiliza, salvo aqueles professores que vão para o laboratório fazer as atividades que eles planejaram. A partir dessa pesquisa, a estudante, ela pode perceber que há uma relação mínima entre aquilo que está no PPP, aquilo que a coordenadora pedagógica respondeu, e aquilo que ela observou com a tecnologia. Então, o PPP, o que se vivencia na escola e a tecnologia, elas estão um pouco distanciadas. Então, no PPP, não se discute muito sobre a tecnologia como uma proposta pedagógica, não se tem muitas ações relacionadas à tecnologia neste documento. Então, não se percebeu a presença ativa dos conceitos de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital no projeto político-pedagógico. A escola, ela tenta incluir o uso da tecnologia nesses processos de ensino-aprendizagem. Então, a estudante, ela deixou muito claro quando ela falou comigo, quando ela apresentou o trabalho no momento de confraternização das ideias na nossa disciplina, que a escola, os professores, eles tentam sempre trabalhar a tecnologia, mas que, por alguma razão, esses trabalhos, essas ações que a escola promove na prática, dentro da escola, eles não foram colocados dentro do PPP ainda, mas que pode ser colocado para as próximas edições. Então, a estudante também percebeu que a professora de computação, formada, licenciada em computação, ela pode ser, ela é um diferencial nessa tentativa de incluir a tecnologia dentro do projeto pedagógico da escola. Então, quem sabe para a próxima edição, para a próxima atualização do documento, quem sabe podem haver modificações e inserções da tecnologia nesse documento. O que que percebemos como um todo na disciplina de prática do ensino da computação? Porque aqui a gente está apresentando um trabalho, mas a gente teve vários outros que chegaram praticamente aos mesmos resultados que esse que a gente está apresentando para vocês. Então, a gente percebeu dentro das apresentações da disciplina que a maioria das escolas elas não têm uma descrição das práticas desenvolvidas na escola dentro do projeto político-pedagógico. Então, não há uma integração entre aquilo que realmente se faz na escola com o documento que norteia essas ações na prática. Então, percebe-se que é necessário integrar, avançar as pesquisas sobre a integração das tecnologias nas propostas pedagógicas escolares. Que por mais que se esteja muito avançado no que é necessário usar tecnologia na escola, na prática isso ainda está muito superficial e a gente precisa pesquisar um pouco mais sobre formas de desenvolver a tecnologia na escola e conseguir tentar aplicar isso realmente nas escolas de educação básica. Há uma discussão muito grande sobre pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, inclusive na sociedade brasileira da computação, que ainda é um pouco novo, mas que a gente precisa pensar isso para a escola e tentar levar isso para a escola. E nós no Instituto Federal Farroupilha, principalmente em Santo Augusto, que temos licenciatura em computação, a gente sempre tenta trabalhar essa questão porque é o espaço onde os nossos estudantes irão atuar depois de formá-los. E a gente deixa o nosso trabalho com uma pergunta, como contemplar no projeto político-pedagógico o movimento dinâmico das tecnologias? Porque essa atualização constante essa modificação constante do uso das tecnologias, das diversas técnicas que se utiliza hoje para a aprendizagem, como a gente consegue contemplar isso dentro do projeto político-pedagógico? Como que os profissionais que atuam na escola, eles podem se envolver mais com o uso das tecnologias e também pensar em como incluir isso no documento que norteia todas as ações da escola? Então, isso a gente deixa como uma pergunta e a gente espera que hajam mais pesquisas de como integrar a tecnologia, as tecnologias nas propostas pedagógicas da escola. Então, essas são algumas das nossas referências e a gente agradece a participação de todos no CENID, a gente agradece o envolvimento do CENID no desenvolvimento das tecnologias na inclusão digital dos estudantes e das pessoas. Professora Andressa, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a opção de vocês na pesquisa de entrevistarem a coordenadora pedagógica da escola, né? Porque, pela tua apresentação, a gente pode notar que a fala da coordenadora, quando foi perguntada sobre a inserção das tecnologias no PPP e na ação dos professores, ela é incoerente com a observação da aluna que fez o estudo de campo, né? porque em tempos em que a gente está fazendo a implementação da BNCC, onde tem uma das competências gerais da educação básica é a inserção da escola na cultura digital, né? A escola ainda oferece, ela ainda está oferecendo aos alunos métodos tradicionais. Não seria interessante, e a coordenadora fala sobre que os professores, eles fazem a leitura do PPP e fazem a avaliação das suas práticas pedagógicas a partir do do PPP, né? Só que na realidade isso não aparece, né? Então, vocês têm a intenção de dar continuidade e talvez, então, entrevistar os professores, porque acredito que a mudança ela ocorre na sala de aula e quando a gente consegue escutar os professores, a gente realmente vai observar aonde que está o problema e qual a dificuldade de, então, estar usando as tecnologias nas metodologias em sala de aula. Assim, o curso de licenciatura em computação, ele trabalha com uma linha de pensamento, tá? Então, no segundo semestre, quando a gente desenvolveu essa pesquisa, é para que eles, que os estudantes conhecessem a realidade da escola. Em próximos momentos, em próximos semestres, o estudante, ele retorna para a escola para fazer outros, outras pesquisas, inclusive, levar metodologias e trabalhos diferenciais para apresentar a esses professores. Então, esse trabalho que foi desenvolvido pelo Andriele, ele foi desenvolvido no segundo semestre do curso como uma forma de eles começarem a trabalhar e ver a importância do projeto político-pedagógico na escola. O que a estudante, ela percebeu? Que os professores, eles buscam sempre trabalhar com tecnologia, né? Ainda se tem muito trabalho em cima, basicamente, do conteúdo e que a tecnologia em si, os recursos tecnológicos, o uso da informática, ela ainda não está sendo explorada ao máximo dentro da escola, né? Talvez pela quantidade de máquinas que eles têm, né? A gente não conseguiu aprofundar muito nessa questão. Mas, o objetivo da sequência das disciplinas de prática do ensino da computação não é parar agora, é a cada semestre do curso, eles têm uma incursão dentro da escola para conseguir ou trazer informação ou levar alguma prática para os professores de lá, da escola. Então, esse trabalho, ele não encerra aqui, ele só traz um diagnóstico. E a estudante, ela conversou com alguns professores, ela observou algumas disciplinas e ela trabalha, na verdade, nessa escola e ela consegue perceber muitas coisas. E ela tentou me dizer assim, prof, fala lá para eles que a escola, ela trabalha com tecnologia, ela busca sempre inovar, fazer coisas diferentes, né? Então, a escola, ela está engajada em tentar incluir, integrar tecnologia em suas práticas escolares. Mas, no PPP, ainda a gente tem uma, a gente ainda não tem o uso ou a descrição da tecnologia ou dos conceitos que estão sendo trabalhados atualmente na computação como proposta pedagógica para o ensino básico. Então, no PPP, a gente não consegue perceber o que, na prática, os professores já estão desenvolvendo na escola. Professora, então, no segundo momento, seria possível a questão da formação continuada de professores via Instituto Federal? Sim. A gente já trabalhou em outras, em outras disciplinas, que a prática do ensino da computação, existe uma disciplina por semestre e, nas disciplinas mais avançadas, os estudantes, eles retornam à escola com alguma prática, com o ensino da computação, com resolução de problemas, já foi trabalhado ou, já foi trabalhado o scratch nas escolas da região, então, o Instituto, ele sempre tenta abordar essa questão do pensamento computacional para trazer a escola para dentro do Instituto e levar o Instituto, o conhecimento que o Instituto oferece para dentro da escola. Então, existem várias práticas que o Instituto tem desenvolvido para tentar levar o pensamento computacional para dentro das escolas de educação básica da região. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada pela apresentação. Obrigada.